Lorena está acostumada a comprar roupas nesta loja. Por causa da pandemia, passou a comprar pela internet. Mas um criminoso clonou o WhatsApp da loja e conseguiu se passar por vendedor. Perguntei o nome da vendedora, me deu um nome falso, agora não lembro de cabeça. E nisso falou, não, então como que vocês trabalham? Eu passo Pix, aceita Pix? Aceita. E aí ele falou, não, então me passa o comprovante Pix, que assim que eu tiver o comprovante já te mando um motoboy pra entrega. Falei, ótimo. Fiz a transferência, aí na hora que eu entrei em contato, novamente no WhatsApp, falei, olha, tá aqui o comprovante, quero saber quanto que o motoboy vai entregar pra me organizar. O prejuízo foi de 110 reais. Depois de fazer a transferência, nada de mercadoria. Fui cobrar, escuta, quanto que vem o motoboy, tá aqui o comprovante, tudo certo e nenhuma resposta. Só aqui nessa loja, pelo menos 30 clientes caíram num golpe. Um prejuízo de quase 20 mil reais pra eles. O bandido clona, num primeiro momento, o WhatsApp da loja. Aí ele passa a ter acesso aos e-mails, às redes sociais e até às contas bancárias dos lojistas. Um dos clientes comprou um celular que foi anunciado na rede social da loja que vende roupas. Depois ele foi colocando roupas, peças de roupas que não eram nossas e alguns clientes caíram nesse golpe. Gleibson registrou o boletim de ocorrência na delegacia de crimes cibernéticos. Até agora, ninguém foi preso. Nessa outra loja, os criminosos conseguiram trocar a titularidade de um dos números de telefone usados para o atendimento aos clientes. Quando eu percebi, eles já tinham acesso aos meus e-mails, o meu Instagram e o meu WhatsApp. A empresária perdeu o acesso ao Instagram e teve que entrar na justiça. Ela também processou a operadora de celular, contratou advogado e até agora já gastou 15 mil reais. Os clientes que caíram no golpe tiveram um prejuízo de quase 70 mil reais. Eles ofereceram frete grátis, roupa mais barata, né? Então, assim, várias pessoas caíram, várias pessoas depositaram. Esse especialista em marketing digital explica o que o lojista deve fazer para não perder uma conta no Instagram. Tenha certeza, né, de que aquela solicitação, aquela mensagem de alguém que está te mandando realmente é de uma pessoa real. Confira duas, três, quatro vezes se aquele perfil realmente é um perfil oficial. O WhatsApp também tem a confirmação de dois fatores, que dá mais segurança para o usuário. É importante estar atento às mensagens duvidosas. Na dúvida, ligue para a pessoa e certifique-se de que é ela realmente que está pedindo essas informações e falando com você. Na loja do Gleibson, vendedores e clientes já estão orientados. Eu estou orientando aos nossos clientes que, quando for fazer compra a distâncias, quando entrar em contato com os nossos vendedores ou com qualquer outro vendedor de qualquer outra loja, pede para fazer um videochamada mostrando o local da loja, a fachada da loja, para testar que aquela loja existe e aquela loja está para atender. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL